Pessoal, bom dia! Quero compartilhar com vocês um produto que a gente acabou de desenvolver. É o PDV Master Retail Mobile. Vou fazer uma demonstração para vocês aqui em primeira mão, vou fazer uma venda nele. Aqui, vocês podem ver, é uma tela muito similar à do PDV Master Retail. Eu tenho teclados rápidos, tabletes, trufinhas, trufas. E para fazer a venda, basta clicar no produto. Vendi um produto, vendi outro produto. Aqui eu tenho a lista dos produtos vendidos. Aqui ele me mostra o total da venda. E aqui eu faço o pagamento. Vou pagar com cartão de crédito, à vista. Ele está contactando a bandeira. Pede para eu virar a maquininha. Eu insiro o cartão de crédito aqui. Ele vai me solicitar que eu digite a senha. Em seguida, ele vai terminar a transação com a bandeira. E vai me dar uma resposta. Transação aceita. Já apareceu no meu celular. Manda eu virar o terminal. Aqui ele me mostra o comprovante. Eu clico em finalizar. Posso enviar para o cliente por e-mail se eu quiser. Se eu não quiser, eu clico em não. E pagamento realizado com sucesso. Está finalizada a venda. Pronta para a próxima. O que significa que a gente vai conseguir vender mais rápido. Atender mais rápido o cliente. Pegar aquele cliente que ia estar na fila. Se a gente tivesse fila. Mas a gente não vai ter mais. Porque a gente tem um produto para atender o cliente muito mais rápido. Com muito mais velocidade. Vender muito mais. Mais uma parceria nossa com a Cacau Show. Um abraço pessoal. Obrigado.